É tomando um fora e partindo pra outro Tô levando a vida, se tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe bem, bem na mente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida, se tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Coitado desse coração E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo Não beijo Já que a gente chegou ao ponto Do ponto do ponto do ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar o meu pedido Vou aceitar a sua decisão Só não beijo Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo Não beijo Não beijo Outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Com suas revoadas Porque meu coração Ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo Nesse celular Eu não tô pronto Pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente Um dia é quente Outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente Outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo Mas não tem na boca E me gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sucesso Sucesso a minha amiga Mari Fernandes Saiu, moleque Não gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Faça vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo 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 Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Vai me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado É, meu amigo Se não se garante Cuidado que o gostosinho Tá por aqui Chama Sucesso do Guilherme Benuto E chão de avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Eu não sou culpado Eu não sou culpado Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Alô, meu amigo É desse jeito Mota uma coisa na cabeça Neném que não chora não mama Vem com gostosinho Liguei, chorei Me humilhei Dizendo que já tô cansado De ser o seu ex Sofri Vem arrepender O que custa você Acreditar em mim A real é que você já sabe Que eu não sei mentir Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Eu me enriquei Chorei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi Que que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô pedindo, recaindo pra tocar na sua cama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Tô pedindo, recaindo pra tocar na sua cama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama